e salve salve galera Bismarck na área beleza é o seguinte rapaziada como você já viu no título aí agora o vídeo vai ser rápido aqui no título eu coloquei aí obrigado 2020 e é isso aí rapaziada quero aqui começar agradecendo a cada um de vocês que tá escrito aqui no canal fechou esse vídeo vai ser rápido sem edição tô gravando com a GoPro aqui tô gravando em 4k fechou já é o seguinte meu povo quero aqui primeiramente agradecer a vocês que estão inscritos aqui no meu canal porque eu nem imaginava que ia terminar o ano de 2020 com a quantidade de inscritos que nós tem hoje hoje eu tô gravando o vídeo dia 31 de dezembro agora acho que já são assim que meu sol tá forte ali nós estamos com 29.300 e alguma coisa de inscritos quase 29.400 e eu nem imaginava que ia terminar o ano com essa quantidade beleza como vocês sabem eu já falei muitas vezes aqui no canal que graças a você nosso canal cresceu nosso canal tá grande e evoluindo devagarzinho beleza muito obrigado 2020 foi um ano muito bom conseguimos conquistar coisas que nem imaginava primeiramente ali ó uma maior conquista foi aquilo ali ó nosso golzinho nossa 99 tá aqui daquele jeitão acabei de fazer um serviço nela aqui eu vou até mostrar para vocês aqui dá um spoilerzinho aí ó como vocês podem ver pintei pintei a a marca do pneu de branco ficou só o top e amanhã vou pintar ali a a carenagem vai ficar só o filé mas o vídeo aqui mesmo aqui é só para agradecer a vocês pela moral e agradecer primeiramente a Deus né depois a vocês que estão aí fortalecendo tamo aí fazendo os conteúdos diferentes para vocês e tá aí trazendo vídeo de lenda trazendo de vez em quando as trollagem aí os motovrog os delivrog tem bastante vídeo que eu tô mexendo no golzinho ali não vou ficar mostrando muito não porque tem coisa ali que eu mexer que vocês vão ver depois e é isso aí rapaziada beleza esse vídeo vai ser um vídeo rápido já tem quase dois minutos de vídeo não vou ficar rolando não quero agradecer muito mais uma vez obrigado se você tá assistindo esse vídeo não é escrito já se inscreve aí já comenta já deixa o seu like compartilha com os amigos beleza toma aí com meus parceiros aí Jorge e o S estamos metendo vídeos onde lendas inclusive amanhã sexta-feira dia primeiro na vai postar um vídeozão de lenda muito brabo aqui no canal então se você é inscrito aí e gosta de assistir nossos vídeos de lenda amanhã tem vídeozão top 6 beleza e vamos continuar rapaziada 2021 com melhorando a qualidade do canal beleza vamos trazer aí para vocês aí bastante vídeo de motovrog que eu tô mudando aí o nosso motovrog vai ser diferente a partir do ano que vem vocês vão ver a partir de janeiro ano que vem já amanhã né a partir de janeiro vocês vão ver um vídeozão de motovrog diferente aqui no canal beleza tem uns três já tá gravado editado mas depois lá para o meio do meio de janeiro para frente vocês vão ver a diferença os dele vlog vão melhorar também as edição tamo aí com o novo quadro aí no canal aí com os parceiros que é o quadro de lenda caçando essas casas abandonadas barracão trilha esse negócio todo aí aqui beleza e essa rapaziada dois mil e vinte e um promete se Deus abençoar se tudo é certo estamos com muitos planos aí para dois mil e vinte e um e se Deus deixar e da saúde para nós e força vamos lutar vamos conseguir conquistar o que nós planeja beleza porque esse ano de dois mil e vinte teve esse negócio de pandemia e tudo mas mesmo assim foi um ano muito bom beleza muito obrigado meu senhor muito obrigado Deus muito obrigado cada um de vocês tá assistindo e é isso aí tamo junto e é nós valeu valeu fui e ó tava esquecendo feliz ano novo para todo mundo boas festas vai devagar na bebida você que bebe e é isso aí beleza bora fui